Você lembra, lembra Daquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos, um jeito de herói Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho de calcói Você lembra, lembra Eu costumava andar bem Mais de mil léguas pra poder buscar Cores de maio azuis E os seus cabelos enfeitar Lígua da fonte cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar Como um sapato velho Mas ainda sirvo se você quiser Basta você me cançar Eu aqueço o frio O que eu se espera E aqueço pra o que você quer Música Legenda por Sônia Ruberti